O chegadão de Réveillon, estava lotado as rodovias, né? Tinha bastante pé de chumbo aí que você viu passando, ultrapassando por você. Pé de chumbo é aquele que está acelerando, que está voando na rodovia. Vem comigo, mochilinho que chamando o que a Fernanda quer falar. Quantas multas foram aplicadas no final de semana do Réveillon com o radar que é feito a fiscalização em todo o estado do Paraná. Tinha muito pé de chumbo, Fernanda? Oi, Salsicha, boa tarde pra você. Muito boa tarde a todos que estamos assistindo nesta terça-feira. Feriado de Réveillon movimentado nas rodovias do estado. Durante o período de 29 de dezembro a 1º de janeiro, foi realizada a Operação Réveillon por parte da Polícia Rodoviária Estadual. E neste período, 46 acidentes foram registrados, com 47 vítimas e 6 mortes. Tudo isso do final de semana, neste feriado prolongado aí que acabou acontecendo na segunda-feira do Réveillon. Agora, sobre os flagrantes de excesso de velocidade. Foram 6.949 flagrantes, ou seja, quase 7 mil pessoas em excesso de velocidade. 1.736 testes do etilômetro foram aplicados. 54 prisões por embriaguez ao volante foram efetuadas. Neste período também, 494 infrações por falta de cinto de segurança ou não uso da cadeirinha para crianças também foram feitas por parte da Polícia Rodoviária Estadual. Lembrando, Salsicha, que estes números correspondem somente às rodovias estaduais. E ainda hoje, a gente volta com a informação das rodovias federais aqui no nosso estado. Volto com você, Sal. A gente mesmo falou aqui na televisão, quando o povo foi viajar para andar devagar, coloquei o tenente aqui falando na televisão, mas o que parece mesmo que, infelizmente, as pessoas estavam com pressa demais. Coloca a tela aí para o povo ver. Olha aí, ó. Veículo com 170, 180 quilômetros por hora. Foram 46 acidentes, isso nas rodovias estaduais, 47 vítimas, 6 mortes, que foram quase 7 mil multas por excesso de velocidade. Olha lá. O número certinho é 6.949 pessoas ou veículos que foram ali feito o flagrante através do radar. E agora eles vão receber uma cartinha em casa nesse começo de ano, informando quantos pontos que eles vão perder na carteira e qual é o valor da multa também. Foi feito os testes de etilômetro e 54 prisões por embriaguez, pessoa que bebeu e saiu para a rodovia que não poderia estar dirigindo. E um outro detalhe também dos números divulgados pela Polícia Rodoviária Estetual, foram as infrações por falta de cinto de segurança ou uso de cadeirinha. Quase 500 multas que foram feitas pela Polícia Rodoviária à Turma do Buné Vermelho. Teve muita gente que exagerou. Olha, a meletona 170 por hora. Teve veículo que foi flagrado a quase 200 quilômetros por hora em rodovia que o limite é...